Este vídeo mostrarei como incluir um vídeo do YouTube no editor de textos do Moodle. Seria um vídeo parecido com esse que nós vemos aqui nesse curso de Moodle básico. Então vamos lá para o meu espaço de teste. Tenho muito cuidado com os direitos autorais quando vocês forem usar vídeos lá do YouTube. Lembre-se sempre que vocês devem estar no modo edição, certo? Bom, a minha ideia então é colocar aquele vídeo de boas-vindas aqui nesse meu espaço de teste. Bem no meu tópico de apresentação deste curso. Bom, a primeira coisa a se fazer é você abrir o YouTube e procurar pelo vídeo que quer incorporar aqui no seu curso. Tá certo? Você abre o YouTube, faz a busca, após encontrar o vídeo, você deve seguir os seguintes passos. Bom, eu já achei aqui o vídeo que eu quero, né? Que é o vídeo de boas-vindas do curso de Moodle. Então, o que vocês devem fazer é isso. Depois de aberto o seu vídeo, clique aqui no link Compartilhar e depois no link Incorporar. Vai aparecer esta janelinha. Você tem algumas opções que você pode selecionar, né? Como marcar de começar do zero. Feito isso, você vai clicar aqui, ó, no botão, nesse link, Copiar. Já copiou, apareceu aqui, ó, copiado para a área de transferência. Ok. Aqui no YouTube está feito. Voltem lá no espaço que vocês, na sua sala, né? Na sua disciplina. E vamos, então, colocar esse vídeo, incluir esse vídeo, aonde você, no tópico que você gostaria, ou na página que você gostaria. E eu vou colocar aqui, ó. Então, para colocar aqui, eu preciso clicar em Editar. Vou, então, procurar o espaço em que eu quero colocar. Mas reparem, não é tão simples, tá? Não basta eu vir aqui e copiar, e colar, ó. Clicar aqui e colar. Desejo mais informações? Não, não quero mais informações. Vou, Ctrl V. Ops, botei no final. Vem um Ctrl V, pessoal. É, não deu para colar. Ctrl V, ele apareceu esse, essas marcações aqui, que a gente chama de tela. Se vocês fizerem isso e salvarem, ó, não deu certo, né? E aparece a informação. Realmente não é tão simples quanto a gente pensa. Bom, o que nós devemos fazer, então? Voltamos lá no espaço, no nosso editor. Vamos apagar. É, vou deixar aqui uma marcação, ó. Vídeo. E eu devo, então, expandir. Já estava expandido o meu, mas vou mostrar para vocês que esse botãozinho aqui expande as opções. E vocês devem procurar, então, por esse botão, que é o editor de código HTML. HTML. Bom. Vejam que eu deixei ali, ó, escrito vídeo. Justamente para marcar aonde que eu quero colar. Procurem a linha que está o vídeo. E aqui vocês dão Ctrl V para colar. Tá ok? Ó, dei um espaço para vocês verem o que eu colei aqui. Atualizar e, ó lá, aparece ele aqui. Tá certo? A dica é, coloque o vídeo em qualquer pedaço aqui do seu código, tá? Não precisa colocar vídeos. Porque depois que você fez isso, você pode simplesmente, ó, andar com ele pra lá e pra cá. Ou copiar o código que você quer, ou o texto que você quer e colocar em outro lugar. Tá certo? É mais fácil do que você ficar procurando códigos, vídeos. Porque esse código HTML ali pode ser o mais difícil possível pra quem não entende muito de HTML. Então, a ideia é que você venha, faça a cópia em qualquer lugar aqui e depois você faça a edição aqui no editor de texto. Bom, é isso. Ao clicar em salvar mudanças, vai aparecer o vídeo aqui conforme prevido. Certo? Aproveitem, então, esses vídeos lá do YouTube. Cuidado com os direitos autorais.